Todo mundo já enviou alguma mensagem errada no WhatsApp, tenho certeza disso. Silvana, já mandou, não mandou? Não, e não tinha nem a opção de apagar, não existia ainda. Pois é, essa época era a pior de todas. Foi por muito pouco que eu não fui demitido. Pois é, você já mandou a mensagem errada? Eu já mandei, mas outro dia eu recebi um meme de uma que foi piorzinho um pouco do que a dos outros. Eu conto aqui se puder. Não, vamos com calma, vamos com calma, peraí. Ó, até então a Silvana tava falando aqui agora, tinha a função apagar. Antes não tinha nem isso, né gente? Hoje você manda a mensagem, você consegue clicar em cima dela, aparece a opção apagar, apagar pra todos ou só pra mim. Um dia eu mandei uma errada, ao invés de eu apagar pra todos, eu paguei só pra mim. Aí não tinha jeito mais de eu apagar pra todos. Nossa, já aconteceu comigo. Esse é clássico. Passei uma vergonha, mas aí fazer o quê? Depois que eu tinha mandado, não teve jeito, né? Agora, o WhatsApp anunciou a liberação do recurso de editar mensagens inscritas. Por exemplo, mandei uma mensagem pra Silvana aqui, que na verdade era pro Alexandre. Eu consigo ir lá e ao invés de dar a palavra Alexandre, eu vou e edito e consigo escrever Silvana. Ou consigo mudar o tom, por exemplo, né? Se você achou ali meio ofensivo, deixa eu reescrever aqui. Então dá pra você reeditar. Não tá liberado pra todo mundo aí não, ainda não, tá? Vá ao longo das próximas semanas, essa função vai ser liberada. Eu gostei demais dessa funcionalidade. Acho que vai resolver muita torta de climão que acontece por aí, principalmente no trabalho, né? A gente fica com o WhatsApp todo dia nas mãos. Vou ter que contar esse caso. Um grupo da igreja, e eu tenho uma mania com o meu amigo Oswaldo Diniz, de quinta série, né, gente? Sabe aquelas pegadinhas assim? E o Mário? Pois é, o Mário é aquele. É, e o João? E por aí vai. Eu vi um videozinho daquele, fui mandar pro Oswaldo, mandei no grupo da igreja. Nossa senhora, que complicação. Fui apagar, paguei só pra mim. Só mandei baixozinho, desculpa. Fazia o quê? Tem história aí, Alexandre? Tem, tem, tem. No seu caso aí, você teve que pedir lá uma penitência, fazer uma confissão. Ah, tem confessado, tem jeito, né? Tem confessado depois. Eu já fiz muita atrapalhada, eu tenho o álibi de ser disléxico, e a gente, todo mundo, já colocou a culpa no corretor ortográfico. Fala a verdade. Quem nunca fez isso? Fala, ah, o corretor ortográfico, digitei uma coisa, apareceu, digitei correndo, não viu? Tal. Agora, eu vi, recebi recentemente uma muito engraçada, porque a moça mandou pro chefe dela, e mandou assim, chefe, vou atrasar, mas chego logo. Só que na palavra atrasar, saiu... Transar. Transar. Aí ele respondeu, tudo bem, não noibore muito. Divirta-se. É, divirta-se. Aí a pessoa manda depois, não, desculpa, nem se não, o corretor, tal. Mas tem essas coisas assim, né? Desculpa do corretor é boa, sempre é boa. Silvana, mas a tecnologia é interessante, né? Eles vão mudando, vão mudando, vão conseguindo fazer cada coisa, né? Essa é uma... vai resolver muita coisa. Não, essa é muito boa, porque, queira ou não queira, o corretor faz isso mesmo. E às vezes você tá mandando uma resposta, ou falando alguma coisa, por exemplo, o grupo da faculdade que eu preciso avisar os colegas, nós vamos ter um evento de tal e tal, são um trem completamente errado. É ruim você deixar desse jeito. Aí o que a gente faz? Ao invés de apagar e escrever ela toda de novo, a gente põe um hashtag e só a palavra certa do lado. Evita isso, você vai lá, corrige a palavra e pronto. E tirando isso, se a mensagem foi pra uma pessoa errada, você vai apagar ela mesmo. Não vai falar assim, ó, desculpa, mensagem errada, pra uma pessoa errada, desculpa aí e tal. Agora, eu vejo mais um motivo de corrigir, é nesse sentido. A palavra foi grafada errada, né? O verbo errado e o maldito do corretor, ele faz isso e essa. Então, eu não sei nem pra que que tem isso. Eu já tentei desabilitar essa desgraça e não consegui. Eu gosto muito do áudio, né? Porque a gente trabalha com comunicação, treinamento de oratória. Eu falo sempre assim, olha, quando a pessoa te escuta, ela percebe qual é o seu sentimento. Quem tá nos ouvindo no rádio, percebe. O Júnior tem uma alegria que a gente, eu escuto hoje de manhã, escutando ele no trânsito. Eu gosto de ouvir. Então, quando você manda um áudio no WhatsApp, é diferente, você fala assim pra pessoa, assim, você pode pegar e colocar o lixo lá de fora de casa? Quem tá do outro lado, ela fala assim, pô, já tá reclamando, falou que eu não mandei, né? Ela fala assim, você podia pegar e colocar o lixo lá de fora? E aí, você manda o áudio e fala assim, você pode colocar o lixo lá de fora? A pessoa já sente diferente. Então, o áudio resolve isso. Mas, antigamente, não tinha aquela função, né, Júnior? De arrastar pro lado e apagar o áudio, porque até a hora que você tá gravando e o áudio não é exatamente aquilo, você pensa, ficou gaguejado, você vai de novo. Agora, a gente tem essa funcionalidade também pra digitar e corrigir ali. Achei muito bom, muito bem-vindo, né? Também gostei. Resolve demais, né? A escrita, o Alexandre tem toda a razão, né? A escrita é muito fria, né? Geralmente, as pessoas usam aqueles emojis, né? Pra descrever, mais ou menos, o tom que você queria mandar, né? Você fala, pode colocar o lixo pra fora e põe uma mãozinha após, assim, por favor, né? Algo do tipo, resolve. Agora, o tom de voz realmente resolve ainda mais. Enfim, Estúma, vai chegar no seu celular aí, fica atento que pode tentar. Pode tentar aí, quem sabe no seu celular já tá. Tchau, tchau.